Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David, hoje eu trouxe uma de vídeo pra vocês E dessa vez galera, eu vou trazer aqui um jogo diferente pro canal né Trazer eu aqui o MTA aí, beleza? Eu tô aqui com o Biel e com... Aqueles caras aqui que esqueci, é cavalheiros Beleza? Eu vou pegar aqui meu carro aqui Que hoje nós vamos assaltar aí as lojas aqui do servidor, beleza? Beleza o FAC pra eles, vamos aqui né? Pô, o cara aí mano Beleza, nós vamos assaltar aqui a loja aqui de baixo aqui da... Atrás do Biel Oh, atrás do CJ ali, beleza? Vamo lá Os caras não tem Skype aí, então... Vai ter que ser assim mesmo Vamo vir pra cá Vixe, ó o cara aí mano, sabe dirigir não Biel Caramba mano Vamo lá Vamo aí, te inscreve aqui, seu cara Vixe, eu sei o cara aí, seu cara Vamo vir aqui Vamo lá galera, vamo lá Cheguei Vamo assaltar a loja aí Opa Vamo virar aqui ó As manobras aqui pra... Aí já era Os caras mandando salve aí pro Biel Salve o Biel aí Beleza, vamo lá galera, vamo aqui Caralho mano, os caras são muito lentos Vamo aí A minha loja que tem aqui embaixo, tá liberada pra assaltar Beleza, vamo aí assaltar Ah galera, vamo assaltar na loja Tomara que não venha nenhum policial aqui né Porque se viu, os caras vim pra cá mano, eles metem, eles metem, eles metem bala cara, caramba Beleza Beleza, vamo ficar aí Vamo esperar aí Mano, a próxima vocês já assaltam, beleza? O Biel, quem vai ser o próximo assaltar aí? Tô bom, acho que os caras não ouviu Vamos escrever aí pra os caras que vai ser o próximo, beleza? Beleza, vamo lá, o próximo vai ser o Cavaliers aí que vai assaltar, beleza? A próxima loja Essa loja aqui eu já assaltei Tomara que... Ui, mano, tá cheio de policial aqui Vixe! Não faço policial ai galera! Não tenho policial não! Cuidado! Vamos dar fuga! Vamos dar fuga! Vamos dar fuga ai galera! Vixe! Os caras estão com bala! Vixe! Fuga da policia em! Cadê os caras mano? Será que os caras estão de boa ai? Os caras vêm logo! Vem mano! Vamo! Os caras não vão vir não mano! Você é louco! Vamo caralho! Vamo! Vamo! Fuga! Vamo dar fuga neles cara! Vamo! Vamo! Vamos! Vamo! Fuga! Vamo dar fuga neles cara! Vamo! Vamo! Vamos! Vamo! Vamo! Vou dar fuga na policia ai! Vamo! Mano! Os caras demoram muito velho! Se eu vou dar fuga sozinho, os caras vão ficar ai velho! Estou esperado! Vou dar fuga aí Porque os caras vão ficar aí mesmo Vou dar fuga Será que os caras vão ficar aí? Vamos lá assaltar a outra loja lá, galera Será que os caras ficam aí no 15 da fuga? Você é louco Vamos lá Deve estar dando um pouco de lag aí pra vocês, beleza? Vamos prender fuga aqui Isso aí, beleza? Eu falei aqui, mano Que ia vir a polícia pra cá Fala pros caras que eu tô na favela Favela Beleza, vamos subir lá a favela Vamos esperar eles lá, galera Que aí nós vai pra próxima loja assaltar aí Tomara que esses policiais não estejam lá, né? Vamos lá Vamos esperar os caras lá em cima Deve estar dando um pouco de lag aí no vídeo Não sei porquê, mas vamos lá Acho que eu pensei um pouco ruim, beleza? Acho que os caras estão aqui já Tem um cara aqui já, será? Será que é ele? Não sei ele aqui Se ele for ele, ele vai vir aqui É o Biel Vamos falar pra ele Calma aí Vamos entrar aqui um pouco de som, né? Beleza, vamos entrar um pouco só Aí Vamos lá, pra assaltar as próximas lojas Vamos assaltar as próximas lojas Vamos lá Vai, mano Sai da frente Os caras que estão tendo na frente Vamos assaltar as próximas lojas Bora, vamos Os policiais aí atrás, gente O cara vai seguir, né? O cara não sabe dirigir Vamos lá, galera Não fiquei com a polícia não, mano Aqui é o piloto de Cuba Aqui é o piloto de Cuba Ixi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa os caras da polícia aí, ó Vai te balando neles aí, cara Vai te balando neles aí, cara Ah, tem um cara da polícia aí Aqui não tem a polícia não, cara Vixe, olha os caras Vixe, galera Não vai dar pra assaltar o... Não vai dar pra assaltar essa loja aí, não, mano Os caras tá aqui atrás de nós Assalta aí, caramba Aqui eu vou proteger vocês aí Assalta aí Assalta aí que eu proteger vocês aí Vamos, caramba Pelo luto Vamos lá Os caras aqui, mano Vai, Guilho Vamos esperar ele lá dentro, né? Beleza Vamos entrar lá dentro, né, galera Vamos esperar ali assaltar aí Mano, que foi os caras que entraram aqui Ah, beleza Vamos esperar aqui, então Agora é a vez que acabar ali Assaltar aí a loja, beleza? Vamos esperar aí, né, beleza Caso alguém entrar aqui, ó Fica ninguém, mas mata aí Aí, ó Mata aí, tá ligado? Vamos lá Daqui, galera Aí o canal aí tá quase chegando A 200 subs aí, beleza? Compartilha aí o vídeo Pros seus colegas aí, mano Divulga aí o canal pros seus colegas aí Pra nós chegar a 200 subs aí, mano Pra nós chegar a 200 subs aí Vou sortear uma cartão aí, beleza? Aí, galera Vamos lá Vamos sair aí, beleza? Agora vamos assaltar a próxima loja Olha os caras Olha os caras Entra, entra Vamos dar fuga Vamos dar fuga Vamos dar fuga Vem, 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 vem Vem, viem, vem, velho Vamos dar fuga Fuga, fuga, fuga aí Dá fuga, cara Vai Vamos dar fuga aí Da polícia Vamos assaltar a próxima loja Tô assaltando todas as lojas aqui do jogo aqui, vamo lá, vamo lá, fuga da polícia, vamo lá, aqui mano, vira aí, aí, solta o banco, vamo lá, pera aí, me ajuda aí, o cara fugiu do seu olho. Vamos matar esse cara aqui, vamo lá, já usaram a nossa espiral aqui a data, vamo lá, vamo nesse cara aqui dentro do meu lado. Vamo matar esse cara aqui, vamo lá pra ele, vamo até ele. Vamo até esse cara aqui, vamo até esse cara. Mata ele, mata ele Mata ele, vamos esperar o Biot assaltar lá Tomara que o Biot esteja se assaltando né mano Porque se ele não tiver O cara não morre Ele vai morrer agora Desde o fugir ele vai morrer Se ele não sair daqui ele vai morrer Espera, fora O cara que o cara ia assaltar, senão ele não vai mano Só para o cara, o Biot não vai assaltar mano O Biot, deu conta aqui Vai de assaltar velho, demora muito O Biot morreu? Aí, morreu Vamos destruir o carro direito Vai Piano, os cara demora para assaltar velho Vai assaltar mano Ah, vou assaltar então o cara não quer ir velho Vamos lá assaltar nós né, já que o cara não quer ir Que barrovar Opa O cara não quis vir assaltar mano Vamos esperar ai né, porque... Vai saber o cara, os cara dá conta lá Me protege lá Um dos que eles vêm lá Beleza Vamos esperar aqui Mas faz o cara vir ai mano Vai só dar um tiro com ele aqui ó Beleza Vamos esperar ai Então Para nós terminar o vídeo ai Beleza O Biot não quis vir assaltar velho O cara ficou em choque lá E ai Ixi, deu lag aqui hein galera O que que aconteceu? Parou? Não voltou Ai, vamo, vamo, vamo Oh mano, tomara que o cara não esteja aqui Vou pegar meu carro aqui, galera Prazer do meu carro, prazer do meu carro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos sair daqui Vamos, mano, os caras vão demorar mesmo Vou ir pra favela, mano, subir pra favela Subir pra favela aqui lá Vai ser difícil subir lá pra favela Vamos lá Galera, quando chegar lá na favela eu volto Beleza Aí, galera, tô aqui na favela já Voltando aí, chegar lá em cima agora Estou fazendo um pouco de lag aí, mas de boa Vamos subir a favela aí agora Tomara que aquele helicóptero que tá ali no mapa, mano Não seja o policial Esse foi ele, mano Olha o cara aí atrás Vamos aí Mano, tomara que o cara não Esse helicóptero não seja a polícia, mano Aí Acho que aquele helicóptero é da polícia, hein, mano Cadê o cara? Esse cara matou ele aí, mano Mano Olha o cara da polícia aí, mano Mata ele, mata ele, velho Mata o cara da polícia ali Mata ele, velho Mata ele, velho Vou matar o cara agora. O cara está alagado. O cara só pode estar alagado. Olha lá o cara, mano. Olha lá o cara ainda é. Mano, não consigo matar esse cara aí não. Cadê o outro aqui? Galera, eu vou acabar o vídeo por aqui, mano. Beleza? Se você gostou do vídeo, quiser mais vídeos de MTA aí, beleza? Deixa aí nos comentários aí se vocês querem mais vídeos de GTA aí desse jeito aqui, que nem eu fiz hoje. Deixa aí nos comentários. Mas se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal pra receber mais vídeos legais. E eu fui! Tchau! 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 Tchau!